Opa, rapaziada de Tapes e Região, 30 de março, sexta-feira, eu e Mauro Rubim vamos fazer um acústico agradabilíssimo, com belas canções. Parador Pub, 30 de março, sexta-feira. Aí está. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Confira a agenda deste final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira, início do final de semana, vem para a Planet Dance curtir aquele festeirê com os melhores DJs da região, damas liberadas até a uma hora. E no sindicato tem mais um bailão, que é curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, vem para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. Agenda é gratuita.